Olá, aqui é o pastor Fernando Gelim e hoje eu trago a vocês seis conselhos de expurjam aos pregadores. O príncipe dos pregadores escreveu aos seus alunos a respeito de muitas coisas. Falou sobre a importância da oração, da dependência do Espírito Santo, do fervor do ministro, sua postura, voz, gestos, dentre outros assuntos. Neste vídeo eu vou destacar importantes ensinos de expurjam sobre a pregação da palavra. Primeiro, tem um alto apreço pelas sagradas escrituras. O expurjam tinha um alto apreço pelas sagradas escrituras. Cria na inspiração e inerrância da bíblia e zelava pela proclamação do evangelho por meio de uma pregação doutrinária e profundamente bíblica. Em suas palavras, sejam, pois, copiosamente substanciais os seus sermões e que o conteúdo deles envolva da palavra inspirada. No que concerne ao conteúdo do sermão, expurjam, entendi aqui, os sermões devem conter ensino valioso e sua doutrina deve ser sólida, substanciosa e abundante. Não subimos ao púlpito para falar por falar. Isso nos leva ao segundo conselho. Pregue as escrituras e não as suas ideias. Ele entendia que nada produzido pela mente do pregador se compara a proclamar o ensino bíblico. Espurjo afirmou, Nada pode compensar a ausência de ensino. Toda retórica do mundo é apenas o que a palha é para o trigo, em contraste com o evangelho de nossa salvação. Lutem para serem avaliados pela qualidade da substância que apresentam. É loucura ser pródigo em palavras e avarento quanto à verdade. Espurjam sabia que os ouvintes precisam de explicações precisas das sagradas escrituras. E aqueles que a desejam ardentemente, isto é, os que têm fome pela palavra de Deus, precisam tê-la. Em complemento, o príncipe dos pregadores afirmou que esse ensino substancial deveria ser coerente com o texto. Ou melhor, deveria ser extraído dele, como observamos na seguinte assertiva. Em regra, o sermão deve brotar do texto. E quanto mais evidente assim for, tanto melhor. Todas as vezes, porém, para dizer o mínimo, deve ter a mais estreita relação com ele. Espurjam entendia o perigo de pregadores usarem o texto somente como pretexto para suas próprias ideias. Por conta disso, afirmou. Alguns irmãos não querem mais saber do texto logo depois de o terem lido. Havendo prestado toda a devida honra a essa passagem particular ao anunciá-la, não vem mais necessidade alguma de referir-se a ela. Completando esse raciocínio, ainda escreveu. Certamente, as palavras do livro inspirado nunca se destinaram a ser fivelas de sapatos para ajudarem o tagarela a firmar suas botas de sete léguas com as quais possa saltar de um polo a outro. Será que você já não teve experiência de ouvir um pregador que abre a Bíblia, lê a passagem e fica falando de outras coisas e nunca mais volta para aquela passagem? É contra isso que ele está falando aqui. Terceiro, prefiro sermões positivos ao invés do tópico. Spurgeon sabia que o sermão seria mais impactante se não fosse somente baseado nas escrituras, mas sim uma clara exposição do seu conteúdo. Notamos esse ponto na seguinte citação. O sermão chega com muito maior poder às consciências dos ouvintes quando é pura e simplesmente a própria palavra de Deus. Não há preleção sobre as escrituras, mas as escrituras mesmas expostas e impostas. É devido à majestade da inspiração que quando você declara estar pregando sobre um versículo, não há tira de vista para dar lugar aos seus pensamentos pessoais. Apesar de considerar a validade e a relevância de sermões tópicos, Spurgeon compreendia a superioridade dos sermões expositivos aos sermões tópicos. Verifiquemos isso em suas próprias palavras. Embora em muitos casos os sermões tópicos sejam não só permissíveis, mas também muito apropriados, aqueles sermões que expõem as exatas palavras do Espírito Santo são os mais úteis e os mais convenientes para a maioria das nossas igrejas. Elas gostam de receber as palavras mesmas das escrituras explicadas e expostas. Quarto, proclame todo o conselho do Senhor. Outro ponto importante na visão de Spurgeon é que ele cria na coesão e na coerência das escrituras e na necessidade de proclamação de todo o conselho do Senhor. Em suas palavras, apresenta em todos os aspectos da verdade na devida proporção, pois todas as partes das escrituras são proveitosas e a vocês compete pregar não somente a verdade, mas toda a verdade. Quinto, centre-se no que é essencial. Ele alertou os pregadores a não transformar em doutrinas evangélicas secundárias em pontos de maior importância. Spurgeon entendia que os pregadores deveriam manter-se nas simples doutrinas evangélicas. Preocupado com a aplicação e o cuidado pastoral com os membros da igreja, ele exemplificou. Os esquemas pré e pós-milenários, por mais importantes que alguns possam julgá-los, são praticamente sem interesse para aquela piedosa viúva com sete filhos para sustentar com a sua agulha, que tem muito maior necessidade de ouvir da benignidade do Deus da providência do que desses mistérios profundos. Se vocês lhe pregarem sobre a fidelidade de Deus a seu povo, ela ficará animada e se sentirá ajudada na batalha da vida, mas as questões difíceis a deixaram perplexa ou a farão dormir. Entretanto, ela é o tipo representativo de centenas daqueles que mais precisam do cuidado pastoral. O nosso tema principal são as boas novas do céu, as notícias da misericórdia mediante a morte expiatória de Jesus. Misericórdia para o maior pecador que crê em Jesus. Outra parte, ele afirmou, são piores ainda aqueles que desperdiçam tempo insinuando dúvidas sobre a autenticidade de textos ou sobre a correção de afirmações bíblicas acerca de fenômenos naturais. Sexto, zele pela pregação do evangelho. Por fim, Spurgeon enfatizava implacavelmente a centralidade de Cristo e do evangelho. Ele afirmou, irmãos, primeiramente, acima de todas as coisas, mantenham-se nas simples doutrinas evangélicas. Tudo mais que preguem ou deixem de pregar, certifique-se de apresentar incessantemente a salvadora verdade de Cristo e ele crucificado. Spurgeon concluiu, exortando os seus alunos, a proclamação do evangelho de Cristo. De tudo que eu gostaria de dizer-lhe, o resumo é este. Meus irmãos, preguem a Cristo sempre e para sempre. Ele é todo o evangelho. Sua pessoa, seus ofícios, sua obra devem constituir o nosso grande e todo abrangente tema. O mundo continua precisando ouvir e falar de seu salvador e do caminho para chegar até ele. A justificação pela fé deve ser muito mais do que aquilo que tem sido o testemunho diário dos púlpitos protestantes. Nós não somos chamados para proclamar filosofia e metafísica, mas o simples evangelho. A queda do homem, sua necessidade de um novo nascimento, o perdão mediante a expiação, a salvação como resultado da fé, são estes os nossos machados de combate e as nossas armas de guerra. Temos bastante que fazer para aprender e ensinar estas grandes verdades e anátemas sejam aqueles aprendizados que nos desviam de nossa missão, ou aquela caprichosa ignorância que nos faz cochear quando procuramos cumpri-la. Pujam chamou atenção para muitos outros pontos, tal como o perigo de não sobrecarregar o sermão com material demais, necessidade de ter ensinamentos doutrinários claros e inconfundíveis, aplicar o conteúdo dos ensinos, esforçar-se para manter o conteúdo do sermão com novíssimo vigor, entre outros. Não teríamos espaço para tratar todos os temas aqui. Todavia, considerando os temas abordados, compreendemos que Charles Spurgeon tinha alta consideração pelas Sagradas Escrituras e seus sermões eram de caráter profundamente bíblico. Vimos que para o príncipe dos pregadores, a centralidade de Cristo e o anúncio das Boas novas eram os pontos fundamentais do conteúdo de uma pregação bíblica. Que o exemplo desse piedoso servo do Senhor nos motive a valorizar e proclamar a Palavra de Deus. O vídeo de hoje fica por aqui, não esqueça de inscrever-se no canal. Se você gostou, deixe o like, comente o que você achou do vídeo e saiba, um vídeo sobre Charles Spurgeon já foi gravado aqui no canal, você pode conhecer a sua biografia nesse vídeo anterior. Deus abençoe a todos, até a próxima!